Além do bairro João Viana, que nesta quinta-feira recebeu os trabalhos na Avenida Benjamin Constant de asfaltamento da principal via da comunidade, os moradores do bairro Luísa Queiroz também receberam os trabalhos da Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O asfaltamento da avenida principal do bairro Luísa Queiroz já está acontecendo desde a última quinta-feira. Seu Antônio Duó, popularmente conhecido como Bala pela vizinhança, é morador há 20 anos por aqui. Ele afirma que recebe de bom grado os trabalhos que chegam como uma solução para a poeira e a lama. Estamos realizando um sonho simples, porque o que nós vivíamos aqui no verão era dentro da lama. E no verão a poeira nem comia um bocado de fossegado, você não podia. E hoje, graças a Deus, não está feito, mas nós estamos vendo os inícios. Ele chega a dizer que hoje a comunidade do bairro Luísa Queiroz realiza um sonho. Eu estou feliz, eu estou achando bom, estou feliz. Eu não tinha visto isso aqui há 22 anos. Hoje está chegando, a gente vê, nem é só eu, é os moradores, tudo, eu acho que eles se encontram felizes. A Prefeitura de Caxias elegeu nesta etapa 50 ruas em 13 bairros, que vão passar por melhorias na infraestrutura. Vamos passar por São Pedro, Lys Castro, aqui o João Viana está sendo terminado a terraplanagem, para ser imprimado também. E são esses bairros que a gente está atacando no momento. Mas tem mais de 50 ruas aí para a gente... Para realizar esse trabalho. Isso. Obrigado. 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 Obrigado.